Depois que o personagem Félix foi apresentado para nós fãs de Miraculous, todos nós queremos saber se esse personagem irá retornar em algum episódio da série e qual será o seu real propósito. Provavelmente esse personagem terá um papel muito importante no decorrer dos episódios de Miraculous e provavelmente na quarta temporada. O que será que trará Félix novamente para Paris? Será que ele tem novos planos em relação aos Miraculous? Continuem assistindo a esse vídeo para descobrir, mas antes de tudo não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Então sem mais enrolação, eu sou o Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star. Galera, antes de começar o vídeo, gostaria de pedir a vocês que ainda não conhecem meu segundo canal de vlogs, trollagens e desafios. Se você ainda não conhece, eu vou deixar o link aqui na descrição. Quem puder ir lá e se inscrever vai me ajudar muito. Vamos lá me ajudar a bater a meta de 2 mil inscritos. Estamos quase chegando, conto com a ajuda de vocês. Agora sim, recado dado, então bora lá para o vídeo de hoje. Vamos falar sobre o personagem Félix. O que se sabe sobre ele é que na quarta temporada ele terá um papel fundamental que causará mudanças no futuro. Pessoalmente, eu tenho certeza absoluta de que veremos Félix novamente. Mas esse fato também foi confirmado por Winnie em uma entrevista recente. Fizeram a seguinte pergunta a ele. Félix será vítima de um Akuma? Winnie não respondeu, pois isso seria um spoiler. É lógico que Félix retornará para pegar o segundo anel de Gabriel, mas talvez esse não seja o seu único objetivo. Pode-se supor que ele ainda tenha inveja de Adrian e deseja desonrá-lo. Talvez ele tenha um plano, como costumam ter os personagens negativos e malvados, como Laila. É provável que Félix permaneça em Paris e possivelmente estudará na mesma escola que Adrian. Se você pensar bem, não é difícil parar de pensar que o primo de Adrian pode tentar fazer alguma coisa, porque seu primo é muito ingênuo. Mesmo depois do incidente com Alia, Rose e Juleika, ele tem certeza que foi corrigido as atitudes de Félix. Adrian pode estar disposto a dar uma segunda chance a seu primo e Félix pode estar disposto a aceitar. Ele permanecerá permanentemente na escola e ficará todo o tempo atrás de seu primo, fingindo estar mudado e bonzinho. Se Adrian é tão fácil de enganar, seu tio Gabriel Agreste não será tão fácil assim. Lembre-se que só apenas no final do episódio Félix, Gabriel ousou apertar a mão de seu sobrinho e já se arrependia. Se um parente se aproximar de Gabriel Agreste novamente, ele observará o anel duas vezes mais de perto, porque ele sabe que Félix simplesmente não será deixado para trás. Portanto, podemos concluir que levará um tempo para Félix convencer Gabriel e se aproximar dele. Eu tenho duas opções de teoria. A primeira é que Félix fingirá que mudou e assim enganará seu tio para roubar o anel. Desta vez, ele terá que gastar muito tempo e esforço para que Gabriel acredite em suas mentiras. Embora Félix seja muito inteligente, ele ainda não está à altura de seu tio. A segunda teoria é que Félix simplesmente roubará o anel quando Gabriel deixar sem vigilância. Você pode pensar que isso nunca vai acontecer, pois após o primeiro roubo do anel, Gabriel fará de tudo para impedir que o segundo seja roubado. Mas Félix é muito inteligente. Ele pode planejar um plano para distrair Gabriel e fazer de tudo pelo bem da joia. Como Gabriel protege um anel muito caro, é muito perigoso usar-a em seu dedo. Ele esconderá aonde é o lugar mais seguro da mansão Agreste. Certo, no dedo de Emily Agreste, no covil aonde ela está. Se Félix precisar de um anel, ele terá que seguir Gabriel para tentar descobrir os seus segredos e aonde ele esconde esse anel. Assim, Félix pode encontrar Emily Agreste em seu esconderijo secreto. Mas, por alguma razão, tenho certeza de que Gabriel não pode ser enganado tão fácil assim. Suponho que Félix tenha descoberto a cápsula onde Emily Agreste está. Ele ficará chocado com o que viu, mas ainda assim decidirá remover o anel de sua tia. Félix oferecerá uma aliança a Gabriel para que ele entregue o anel. E assim, Félix não contará a ninguém o que viu, ou ele irá chegar a chantagear seu tio de alguma forma. Depois disso, Félix estará em uma aliança com Gabriel e Natalie. O que significa que a teoria de passar o Miraculous da borboleta para o sobrinho é mais realista nessa situação. Eu já criei teorias aqui no canal dizendo que Félix pode ser o novo Rock Moth do futuro. Vocês podem conferir essa minha teoria clicando no izinho que está aparecendo aí no canto da tela. Mas Félix tem duas caras, o que significa que ele pode trair seu tio ou jogar de acordo com suas próprias regras. A única coisa que podemos afirmar é que isso melhoraria muito o enredo da série. Como vocês sabem, os personagens viajam para outros países. Londres na terceira temporada houve muita ênfase, o que significa que é muito provável que eles visitem essa cidade. Se Adrian estiver na cidade natal de seu primo, ele definitivamente fará uma visita. A propósito, talvez graças a Adrian, Félix retorne para Paris. Adrian notará que Félix está sozinho. Ele não tem amigos, então Adrian irá se oferecer para que Félix vá com ele para Paris. Ele certamente irá concordar porque é disso que ele precisa. Ele pode planejar tudo porque ele sabe que seu primo tem um bom coração. A Amelie muito provavelmente vai concordar porque o principal para ela é que Félix seja melhor. Se falarmos sobre Gabriel nessa situação, eu tenho mais duas teorias. A primeira é que Adrian irá confrontá-lo com o fato e virá de Londres com Félix. E a segunda é que Adrian irá convencer seu pai. E Gabriel vai entender que a presença de Félix ajudará Adrian. Ou ele terá um plano secreto para seu sobrinho. Félix será importante para os acontecimentos da quarta temporada. Félix é equilibrado e confiante. E é quase impossível de aborrecê-lo. Então me curvo com a opção de que o Rockmorph irá akumatizá-lo em um vilão muito especial. Julgue por si mesmo de acordo com tudo que falei nesse vídeo. Gabriel pode ligar para o próprio sobrinho e falar todo o seu plano. E quando conseguimos prestar atenção, todo mundo que de alguma forma ajudou o Rockmorph a se tornar uma vítima de um akuma por vontade própria. Nathalie em Catalyst e Laila em Kamaleoa se enquadram nessa categoria. Mas a pergunta é, mas como exatamente a akumatização de Félix pode ajudar o Rockmorph em outras questões? Talvez eu faça um vídeo com uma teoria separada, na qual falarei sobre a participação de Félix no plano de Gabriel Agreste. Se vocês quiserem que eu faça esse vídeo, comenta muito aqui embaixo para me saber se vocês querem ou não. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E não esqueçam de passar lá no meu segundo canal para me conhecer e me ajudar a bater a meta de 2 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui!